Já conto dois métodos alternativos para se ter a Play Store e os serviços da Google nos mais recentes Huawei. Este é o meu terceiro vídeo nesse sentido e é também o mais trabalhoso. O anterior era facílimo, este é o mais complicado. Este terceiro método dá para toda a família P40, dá também para os Mate 30 e ainda para o tablet, para o MediaPad. Pode é deixar de funcionar a qualquer momento e por isso o que eu sugiro é que antes de qualquer coisa espreite a descrição para perceber se o vídeo se mantém atual ou não. Assim que eu tiver notícia que deixou de funcionar, se é que um dia deixará de funcionar, bom, nessa altura eu dou conta disso mesmo aqui embaixo na descrição. Devo é sublinhar que vai precisar de uma pen USB-C. São estas aqui assim. Se não tiver uma pen USB-C vai precisar de um adaptador, que é na realidade aquilo que eu tenho. É um adaptador que transforma USB normal, vá, neste USB tipo C. Isto porquê? Porque a minha pen, na verdade, é uma pen USB com um formato esquisito, ok? Com um aspecto esquisito, mas é uma pen USB normal. Vou pô-la aqui e o adaptador trata do resto, trata de transformar esta porta neste tipo de ficha. Também, antes de avançar, sugiro que considere clicar aqui em baixo no botão subscrever. Isto se é que ainda não fez. Isto porque poderá haver novos vídeos relacionados com este tema, novos vídeos também a alertar que há outras possibilidades para além desta alternativa. Se calhar mais fácil, se calhar não, mas provavelmente vai querer mesmo, se tem um Huawei deste tipo, desta geração, que já não tem os Google Mobile Services, vai certamente querer subscrever para também ser avisado destas coisas. Olá, o meu nome é Rui Tocayana. Esta é mais uma edição do Isto Chá Ligado. Vamos a ele? A primeira coisa a fazer é copiar uma pasta para a pen USB. Isto é feito no PC. Eu vou deixar um link para esse download aqui em baixo, na descrição a este vídeo. Aquilo que vai encontrar é uma pasta chamada 00Google. Bom, é essa pasta que vai ter de baixar, depois copiá-la do seu PC para a pen USB. E agora, vamos para o telefone. Bom, antes de mais nada, há que repor o telefone. Sugiro que o faça. A menos que seja um telefone acabadinho de sair da caixa e sair em definições. Depois pode, naquela caixa de busca, pode escrever repor. Aparece lá repor o telefone e é avançar por aí. Quando ele acordar, vai estar aqui. Vamos ter que decidir o idioma. Também a região. Então, ligado isto tudo, convém deixar já o Wi-Fi e a palavra passo escolhido. Vou passar isso à frente, mas vou passar, aliás, tudo isto à frente. Mas o Wi-Fi é importante que fique. E aqui estamos nós com o telemóvel acabadinho de acordar. Agora vamos ali àquela app fecheiros. No fundo, clicamos nas categorias e depois na unidade USB. Aquela lá em cima é a nossa pasta 00Google. Clicamos nela e ficamos a carregar durante algum tempo naquela que se chama Huawei. Clicamos em copiar e depois vamos dar um toque lá em cima onde diz unidade USB novamente para voltarmos atrás e colarmos aqui a tal pasta. Ele vai dizer que a pasta já existe. Podemos selecionar combinar e está feito. Agora vamos a definições e ali naquele campo de buscas vamos escrever cópia. Basta isso. Selecionamos o que aparecer, que é a cópia de segurança. Damos um toque em cópia de segurança. Depois em seguinte. Concordar. Ali em armazenamento externo. Armazenamento USB. Ele encontrou, é aquela que diz ali meio de 30. Não se preocupe com isso. Temos que lhe dar um toque ainda. E depois ali nas aplicações, mais um toque. Tudo isto para retirarmos aquela primeira app lá em cima. É dar um toque naquelas duas caixas. Ficam desselecionadas. Ok. E agora sim restaurar. Precisamos da palavra passe. É aquela que está lá sugerida. Um A seguida de sete zeros. Ok. Concluir. E agora vamos despreitar. Ok. Já ali está a app que instalámos na cópia de segurança. Agora vamos a fecheiros e à nossa pasta de sempre. 00 Google lá em cima. Sendo que agora vamos entrar naquela segunda pasta. Google Pack. E vamos instalar tudo isto por ordem. Eles estão numerados. Vamos começar de cima para baixo. Aqui, para poupar tempo, sugiro que dê ali um toque no não perguntar novamente. E pronto, esta fase já está. Estão ali instaladas as aplicações que acabámos de carregar. Vamos àquela app com aquele G grande e roxo. Damos um toque em ativar. Mais um aqui em conceder. Agora um toque no botão grande azul. Depois naquele mais pequeno. Esperamos uns segundos e depois vamos carregar de forma prolongada. No botão que permite desligar e ligar o P40. Tudo isto para reiniciar. Assim mesmo, à bruta. Quando ele voltar a si, vai começar a dar uma série de erros. Não nos vamos importar com isso. Ou vamos, mas já os vamos resolver. Agora, já ali está a Play Store. Mas o que a gente quer é ir a fecheiros. Novamente, também. Unidade USB. A nossa pasta, 00 Google e Fix. Aquela lá em cima. Vamos querer instalar este segundo fecheiro que está ali mais em baixo. É o Google Account Manager. Aliás, antes disso, temos que ir primeiro a definições. E depois vamos procurar aqui em baixo, aplicações. Ali estão. Novamente, aplicações. Está ali debaixo daquela notificação. Vamos tirar ela da frente. Mais notificações a chatear. Vamos clicar ali nos três pontinhos e escolher exibir processos do sistema. E agora sim, escrevemos Google, naquele campo de busca. Ok? E escolhemos ali aquele enquadramento dos serviços Google. Primeiro vamos a armazenamento. Limpar caixas. Depois, eliminar dados. Voltamos de atrás. Forçar paragem. Forçar paragem, novamente. E agora sim, desinstalar e ok. Agora sim, regressamos aos fecheiros. Vamos já à pasta fix. E agora sim, vamos instalar então este gestor de contas Google. e vamos a definições. Vamos justamente a contas e definições. Adicionar uma conta. Google. Aqui damos um token em ok. Vamos escolher o existente. Mais um token em ok. Ele está aqui a pesquisar. Outro token em ok. E atenção que ele agora pede os nossos dados. Eu vou passar isto à frente. Ponha o seu e-mail, a sua palavra passe, e depois clique em Iniciar Sessão. Foi isso que aconteceu. Foi isso que eu fiz. Mais um ok para dar ali. E agora, há coisas que não funcionam lá grande coisa neste método. O que isso quer dizer é que mais vale desligar ali aquele cópia de segurança. Depois de desligar, dá um toque em Sint, fechar isto tudo, ir a fecheiros, unidade USB, a nossa pasta, fixe, e agora a app de cima. Instalar. Eu avisei que este método era complicado. Concluir. Lá está. Vamos ao Play Store só para checar. Cá está isto. Ainda não está a dar. Mas já temos a Play Store. Tiramos. E reiniciamos outra vez. Iniciar. Ele volta a si. E assim que começarem a aparecer as mensagens de erro, pode também espreitar a Play Store novamente e vai ver que ela está a funcionar. É bom sinal. E está feito, basicamente. O que acontece é que estas mensagens de erro não vão terminar. E assim, o que eu sugiro é ir às notificações, chegá-la aqui para a esquerda, e depois ali naquela roda dentada que aparece selecionar o desativar notificações. Mais uma vez, desativar. E pronto, à partida, não chateia mais. Vamos aqui, por exemplo, instalar o YouTube. Ok. Ele instala. O que é chato é que ele vai dar estas notificações de erro em todas as apps Google. Ou seja, vamos ter que desabilitar todas as notificações. Não é coisa que me agrade, nem um bocadinho. Será suficiente para chatear muita gente, mas não há outra forma. Já está, já está aqui a dar mais erros. Mais notificações. Vamos desativá-las. E aí está o YouTube a funcionar com beijinhos logo à cabeça. Mais coisas para desativar. E pronto. Também dá para instalar o Maps e todas as outras apps que entender a partir da App Store. Eu sei, não é o melhor método. Não é muito fácil, nem sequer é perfeito, mas para quem precisa mesmo de ter as ferramentas da Google, esta é a solução que funciona neste momento. Este smartphone, o P40 Pro, só vai ser posto à venda no dia 7 de Abril. Ou seja, daqui a mais ou menos duas semanas. O que isso quer dizer é que convém que até lá este método se aguente. Mas não é garantido que assim seja. Vamos lá ver se sim, se os utilizadores, os compradores deste P40 se têm sorte. Mas isso só o tempo o dirá. Bom, despeço-me. O meu nome é Rui Tocayana. Esta foi mais uma edição do Isto Está Ligado. E já sabe, ponha um gosto se gostou do vídeo. Clique também no botão subscrever para receber atualizações relativamente a estes métodos e também relativamente aos próximos vídeos que eu vou deixar. E use a caixa de comentários para dizer qualquer coisa. Um abraço. Até à próxima.